Olá pessoal, você está no canal das Antigas 80, meu nome é César e hoje um vídeo aqui diferente, na verdade tem tudo a ver com o som dessa geração na verdade com o comércio de som dessa geração vou comentar aqui um pouco sobre a inteligência burra do Mercado Livre vou contar uma história, um fato que aconteceu aqui comigo e também para mostrar para a pessoa que está interessada em comprar um equipamento você vai entender aí se você assistiu o vídeo até o final que realmente eu fiz de tudo para dar certo mas infelizmente o Mercado Livre está afunilando para vender só produtos novos só produtos novos, os usados, ele quer eliminar o mais rápido possível e está colocando barreiras aí para o pessoal não anunciar mais produto usado no Mercado Livre beleza? Então esse é o tema do vídeo, assista aí bem rapidinho mas antes não vou deixar de dar o recado que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração equipamento dos anos 70, importado, nacional, curiosidades, live batendo papo comparativos, demonstração, conhecendo os equipamentos tudo sobre essa geração, tem interesse? Inscreva-se no canal ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo e não esquece aí de dar o like para ajudar bom, então o que aconteceu? Eu anunciei um receiver um receiver dos anos 70, o tal do Model 900 e uma pessoa ficou interessada então ela já comprou esse equipamento para o sistema de ideia 3 vezes eu já fui ao correio 3 vezes e ele está aqui ainda bom, primeiro que a primeira vez que eu anunciei ele numa categoria onde ele exige, com o sistema da nota fiscal digital hoje ele exige um número, um código de barra ali então todo produto tem um código de barra onde ele já vai ser identificado diretamente por esse código de barra e aí se você tem um equipamento mais antigo e tudo mais você não consegue cadastrar, o outro é cadastra mas daí vai depender muito, por exemplo, se eu cadastro um produto e aí eles percebem que um estou vendendo por mil, o outro por mil e quinhentos tem alguma coisa errada inclusive no mercado livre agora eles querem colocar que você coloque preço automático então digamos assim, você põe um produto lá o próprio mercado livre põe o preço para concorrer para competir com os seus concorrentes lá para equilibrar o teu preço com o dos concorrentes também outra besteira, porque o equipamento usado cada um vai ter seu preço diferente então a primeira vez eu anunciei esse aparelho e ele acabou entrando numa categoria você vai colocando ali os dados e tudo mais o próprio mercado livre vai se ajeitando entrou numa categoria ali, não sei exatamente onde foi e aí acabou tendo só mil e quinhentos gramas o peso e aqui o produto tem seis quilos mas a minha embalagem aqui bateu nove nove quilos, então a primeira vez não foi beleza, então vamos tentar recadastrar ele aí eu tentei recadastrar de outra maneira e quando você coloca receiver mesmo para poder identificar qual tipo de produto é aí eles exigem um tal de um código da Anatel porque normalmente os receivers modernos hoje ele tem sistema bluetooth e todo sistema de bluetooth precisa de um código de homologação e aí você precisa pôr lá esse código se você não tem, não adianta, então a Anatel está restringindo para evitar celular pirata, produtos piratas ela está tentando monitorar isso aí é uma outra maneira então você não consegue colocar como receiver é bem difícil bom, da segunda maneira eu fui lá e coloquei como um rádio antigo e a mesma coisa foi lá, deu só três quilos e alguma coisa e chegou lá, eu não percebi que estava três quilos chegou lá, não foi da terceira vez e tudo isso tendo que ir lá no Mercado Livre e pedir para o comprador cancelar ó, não deu, não foi o comprador pede para cancelar eu vou lá, reembolso o dinheiro aí a terceira vez ele já estava desistindo de comprar eu falei assim não, vou colocar aqui como um amplificador de potência uma coisa pesada na verdade eu fiz uma pesquisa para saber qual é a maneira de você cadastrar um produto aonde você coloque a dimensão porque um dos erros dos vendedores o que acontece? por que eu falei da inteligência burra do Mercado Livre? um exemplo aqui você tem um equipamento onde ele está identificado pelo modelo, certo? model 900 e aí os vendedores na hora de pôr lá o peso quando o Mercado Livre estava cadastrando esses equipamentos para poder saber qual é o peso e já pôr automaticamente o peso quando você anuncia um produto então se eu anuncio lá PM5000 certo? os vendedores vão colocando lá qual é o peso dele? 21kg 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 então o Mercado Livre já entende que é 21kg então quando você anuncia um PM5000 vai e entra como 21kg só que os vendedores colocam o peso do produto mas e a embalagem? você acha que uma embalagem para um PM5000 você não vai agregar um peso maior? uma massa maior? um tamanho maior? outra coisa que muita gente vem e fala assim poxa César você colocou lá nas características um tamanho muito maior do que é o equipamento mas é claro eu não estou colocando qual é o tamanho do aparelho eu estou colocando qual é o tamanho da embalagem que vai ficar a caixa para enviar se eu colocar o tamanho do aparelho e fizer uma caixa super grandona aqui com proteção e aumentar muito chega lá vai dar erro então na verdade quando você coloca o tamanho não é do produto mas sim do produto total da embalagem total claro que quando você tem um produto novo você tem a caixa original ali você sabe qual é o tamanho normalmente o cara pega um produto novo na caixa original só passa um papel e envia mas e você que tem que embalar? que tem que ir lá procurar uma caixa proteger os cantos e tudo mais então esse PM5000 vou enviar ele vai ficar desse tamanho o próximo talvez por causa da embalagem que eu utilizar vai ficar de um outro tamanho então você tem que colocar o tamanho do da embalagem final e o pessoal ia lá colocar o peso no caso do PM5000 só que quando você faz a embalagem o peso vai aumentar 5kg, 6kg e aí a inteligência burra do Mercado Livre entende que é um produto de 21kg quando você vai postar tem 28kg daí ah não dá, tá errado então o que eu fiz eu fui lá procurei uma categoria aonde eu coloque o peso aonde eu coloque isso da terceira vez aonde eu coloque o peso aonde eu coloque a dimensão do produto pra não dar erro e aí eu encontrei lá um amplificador de potência encontrei lá um amplificador de potência onde eu colocava o peso beleza porque eu sei que tem 10kg na minha embalagem aqui certo? do meu receiver sei qual é a dimensão coloquei e anunciei novamente o vendedor já tinha esquecido ele falou assim pô César ainda tá disponível? tá disponível tá disponível mudei lá eu coloquei eu mesmo o tamanho e o peso aí beleza a pessoa comprou novamente pela terceira vez eu fui lá no correio e pá na trave por quê né? porque como tem 9kg e aqui na etiqueta lá 6kg alguma coisa César você não acabou de falar que foi você que pôs lá o peso do produto na própria descrição quando você tava montando o anúncio aí que eu falo inteligência burra do Mercado Livre eu acredito que seja isso por quê? porque eu fui lá e pus 10kg só que na hora de pôr o anúncio o título do anúncio eu fui lá e pus Gradiente Modo 900 e aí a inteligência burra do Mercado Livre provavelmente esqueceu 10kg que eu tinha colocado lá e falou assim não é o Modo 900? é mas ele só tem 6kg então eu vou pôr 6kg não meu amigo eu tô tentando pôr 10kg pra poder passar você entendeu? então a inteligência burra em vez de colocar os dados que eu coloquei que eu acrescentei ao anúncio ela foi pelo pelo banco de dados dela e falou assim mas você tá vendendo o Modo 900? então é 6kg não é 10 mas eu quero meu amigo a minha embalagem tem 10kg eu já procurei uma categoria pra colocar 10kg manualmente sem ser no IA ou no B burro A inteligência burro não IA BA burro artificial porque se eu tô colocando o peso lá é porque o peso não é o que você tá querendo me dizer aí então quer dizer o que? não é você que comanda é o próprio o que eu tive que fazer? ir lá bom e aí fiz fui lá pela terceira vez e não foi de novo o comprador já tá achando que eu tô querendo dar um migué nele com certeza mas não eu já imprimi um monte de vezes isso aqui já perdi tempo indo lá voltando três vezes e agora dessa vez eu fiz o anúncio em várias categorias pra ver se realmente ele muda o preço do frete então quando a gente fala aqui quando a gente vem aqui e fala assim ó anunciei um PM5000 lá certo? tá aparecendo pra você 50 reais de frete né? eu estou no Paraná você está lá no Nordeste está aparecendo 50 reais de frete não vai dar certo não vai dar certo antigamente quando o Mercado Livre estava se ajustando ainda a gente percebia até um vídeo que eu queria ter feito eu juntar todos esses cartões papelzinhos do Mercado Livre antigamente até acontecia isso de você enviar um produto com 10 quilos de 80 reais e lá o correio cobrar 150 passava estava na margem do Mercado Livre mas é óbvio que conforme vai passando conforme eles vão a Inteligência Artificial vai aprendendo certo? não vai mais acontecendo isso né? então se você vai comprar um produto que tem 20 quilos e está aparecendo lá 80 reais nossa que barato o frete eu vou comprar esqueça não vai o Mercado Livre não vai aceitar tem alguma coisa errada no anúncio tá? e um outro ponto então esse vídeo aqui é mais para falar para o comprador do equipamento que eu não estou tentando enganar não não estou tentando burlar alguma coisa estou tentando vender o produto principalmente porque agora ele está embalado né? exemplo se eu vender para alguém que mora aqui perto da minha região ele vai querer vir ver o equipamento pô ele está embalado vou ter que desembalar ele para poder mostrar o equipamento para a pessoa então uma das minhas teorias é que o Mercado Livre sim realmente está tentando eliminar né? porque veja o usado o cara vende 1 2 3 às vezes até no setor ali sem comissão para o Mercado Livre o Mercado Livre que é vendedor ativo aquele que vende mil unidades 10 mil unidades que cada unidade pague um preço para eles lá de comissão vendedor que não paga comissão é só incomodação para eles e é por isso que eu acho que eles estão tentando travar aí a venda ou os anúncios das pessoas usadas de usados não vou citar aqui porque ainda vale a pena comprar vender pelo Mercado Livre por causa de todas as vantagens e tudo mais isso aí eu já falo sempre aí no canal então resumindo o vídeo é o seguinte está aqui o produto está aqui óbvio que eu queria que ele tivesse ido já porque ele está embalado vou repetir se eu vender ele aqui agora para alguém da minha região eu vou ter que tirar da caixa tem tempo perdido embalagem perdida aqui então eu vou tentar anunciar esse equipamento em outras categorias para ver se em alguma delas vai aparecer lá um valor justo de frete porque está aparecendo para ele R$80 R$80 é muito mais que isso isso aqui vai pagar uns R$150 de frete então é isso esse é o vídeo vou pedir para você que já teve experiência que tem experiência com o Mercado Livre deixa em um comentário o que você acha o que já aconteceu com você com relação a isso comigo não é a primeira vez já é uma ou duas mas sempre deu certo dessa vez já estou na terceira e vou para a quarta tentativa para tentar enviar e vamos ver se vai dar certo agora então deixa um comentário aí se já aconteceu alguma coisa se você tem alguma experiência com relação a isso isso sempre acrescenta detalhes e a gente vai tentando aprender a nossa inteligência que não é artificial vai tentando aprender com os erros que as pessoas vão cometendo então deixa aí um comentário inscreva-se no canal ative o sininho não esquece de dar o like e para o comprador de equipamento não é má fé não eu estou tentando mas o Mercado Livre ele ainda está aprendendo e aprendendo bem burramente é isso aí grande abraço até a próxima inscreva-se no canal ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando lançar um vídeo sobre essa geração aqui abraço